Olá, vamos ler uma devocional, uma reflexão que está aqui no nosso livro Dia a Dia. O título é O Maior Tesouro, baseado no texto de Provérbios capítulo 3, no versículo 1 ao 15. No versículo 13 e o 15 nós lemos, Feliz o homem que acha sabedoria, mais preciosa ela é do que pérolas, e tudo o que se pode desejar, nada é comparável a ela. Um missionário cristão viajava pelo interior da África e visitou certa tribo bastante selvagem. Ficou penalizado ao ver um homem aprisionado pelo tornozelo com forte corrente ligada a um enorme peso que impedia sua locomoção para mais longe. Ele estava ali, humilhado, sem liberdade, aquele homem forte e de aspecto inteligente que o missionário ficou sabendo ser o chefe da tribo rival. Tentou negociar sua soltura com o cacique, mas foi em vão. Ele lhe dissera que se o prisioneiro conseguisse escapar, alcançaria a liberdade. Com essa esperança, o missionário entregou ao preso um presente, um livro, e pediu que este o abrisse e lesse. Passaram-se meses sem que aquele homem tivesse o interesse de ao menos folhear o livro. Certo dia, entretanto, resolveu fazê-lo. Ao abri-lo, sentiu que havia algo duro na contracapa. Era exatamente o que ele precisava, uma lima. E a alta noite, quando conseguiu se arrastar com o peso para dentro da mata, usando aquela ferramenta, rompeu a enorme corrente e correu para sua tribo, levando consigo o livro do missionário. Tempos depois, conheceu a Cristo pela pregação do Evangelho e ficou sabendo que aquele livro era a Bíblia, a Palavra de Deus. Era mais valiosa do que ele imaginava. Seu conteúdo realmente possuía o caminho da verdadeira liberdade. Cristo Jesus, o Salvador. Estivera tanto tempo com um tesouro tão precioso em suas mãos e demorara tanto para descobrir tudo o que Deus havia preparado para a sua vida. A liberdade, a paz, o amor e todo o suprimento para as necessidades do ser humano estão na Bíblia Sagrada. Ela é a fonte inesgotável de sabedoria e salvação. E certamente, ao lê-la, nos achegamos a Deus e ouvimos a sua voz. Tome agora a lima da fé. Rompa as correntes que o prendem e deixe que as palavras do Senhor penetrem em seu coração, proporcionando-lhe a verdadeira liberdade. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, não temos como te agradecer por tão grande tesouro a Tua Palavra. Ensina-nos cada dia a andar em Teus caminhos, a aproveitar tão grande dádiva Tua. Amém. Amém. Bem, você pode ler esta e tantas outras meditações, uma para cada dia do ano, neste livro. Dia a dia, à sua disposição, digitalizado no e-book, no Amazon. Você pode adquiri-lo. Faça isso.